Aqui é o estante da Ecomares, mexe com manguezal, várias fotos, mexe com a ambientação de plantas, concha, mar, vários exemplos, aqui o trabalho deles em fotos, então é isso aí, um para outro. Aqui é a Grotu da Serra, mostrando aqui os trabalhos de artesanato, muita gente aqui no estande, os artigos todos feitos em arame, e a gente está registrando aqui produtos orgânicos, tudo sendo vendido, aqui é o trabalho de arame. Aqui tem um estande que eles chamam Mostra Científica, está vendo? Bem grande o portal de entrada, e mostra o trabalho, a transformação, a cientificidade, os morros, os vitórios, as crianças. Muito legal, mexendo com tecidos, é muita criatividade, é muito interessante, só arte em tecido, tudo em tecido, em retalhos, criando oportunidade das pessoas desenvolverem o trabalho. Tem muita coisa, tem muita coisa, não vai dar para mostrar tudo, mas assim, tentando mostrar aqui o que é a feira de verde, olha só, os quadros, tudo espontado pelas, pelas crianças. É muita coisa, é muita coisa, gente. O senhor sabe, quer saber um pouquinho? Muito lindo. Aqui, olha, mostrando a coleta, né, de lixo, assim, olha, depois eles, melhorando aqui, né, o solo, aprendendo a plantar. Então, assim, criando nas crianças essa oportunidade, de elas estarem em contato com o meio ambiente, olha só. Tudo isso aqui é disco de vinil, com uns desenhozinhos, olha. Fantástico, fantástico. Então, isso aqui é muita coisa, muita coisa, não vai dar para mostrar tudo, mas é tudo, é criatividade por todos os lados. Estar aqui, realmente, é um privilégio do gênio, inspirador, do... Olha só que interessante esse quadro, olha só. Tudo isso aqui são papéis de biscoito, olha só, recheio, pote de manteiga. Ele criou uma arte, assim, New Age, uma arte underground, tentando mostrar, né, para a gente, olha. É isso que você quer para o seu planeta? Né, olha só que interessante. Quadro inteiro. Muito legal, muito legal, nota 10. Aqui eu achei esse espaço muito interessante, porque, olha só, as crianças fizeram várias tartaruguinhas com... Sei lá, acho que é uma casca de... Uma semente, está vendo? Então, eles falam, nós devemos cuidar do mangue, o caranguejinho, a tartaruguinha. Várias crianças, olha que lindo. Todos eles fizeram uma mensagem de consideração para o meio ambiente usando essa semente aqui, olha. Essa semente que eu não sei o que é, mas... É isso aí. Aqui são as músicas que eles fazem também, olha. Tudo pano de criatividade, olha que interessante. Vários quadros, muito colorido aqui, muito belo. Então, é isso aí. Aqui em todos os lugares temos sempre um vídeo, né, mostrando o trabalho das comunidades, as pinturas aqui, tudo continua. Então, vamos sair desse portal aqui e vamos para outro lugar, senão não vai ter filme não, vai ter memória. Em vários lugares, assim, olha, esses quadrinhos aqui e um trabalho para as crianças. As crianças aprendendo a desenhar, mata, pintar. Muitas criancinhas, muito interessante. Esse aqui é o estande, é um estande, assim, só para as crianças. Então, o tio fica aqui cuidando, a galera ensinando através da arte, o conceito do meio ambiente. Isso aí, muito legal, muito interessante. Aqui é o CPV, que está ensinando a reciclagem do entulho da construção civil, né. Muita obra, atualmente, e agora eles estão mostrando o que fazer com esse entulho. Ali temos... No caso de residência também, a gente está utilizando a parede de vitórias. Aqui é o estande do Mochoara, onde eles fazem esse trabalho de... Tapetes, né, com restos, com retalhos, caixinhas aqui, ó. Tudo isso aqui, fazendo parte do esquema da criatividade. Então, isso aí, camisas, ó. Feito pelo pessoal. Vamos pra lá, vamos embora, vamos embora. Aqui é o cantinho interessante da feira que eu achei. Esse estande aqui, olha só que bonitinho, como é que ele é bem montado, ó. Com as madeirinhas, um vidro aí, pra fazer uma casa de sitting, ó. Tipo aqui, uma varanda. Aqui é a administração, mas eu achei tão bonitinho, tão... Olha só, que interessante. Autêntico, né. Olha os móveis, que bonito. Aqui é o pessoal da administração. E aqui é o pessoal fazendo fila pra entrar ali na câmera climática. Então, é toda vermelha ali, faz calor, faz frio. Que mostra como é que é o efeito estufa, né. O que que tá acontecendo com o efeito estufa. Aqui é o nosso futuro ecológico, né. Esse aí que vai vir pra proteger o meio ambiente. Vamos lá, vamos lá. Muita coisa, muita coisa. Ainda tem o outro pavilhão. Agora nós estamos entrando aqui no... No outro pavilhão, que é onde tá o barulho, né. Vários estandes. Acedu, a Secretaria de Educação. Nova escola, né. Nova consciência. Aqui já são o Marinho, o Exército. Aqui o Marielista Mano da Alnó. Várias curiosidades, várias pessoas trabalhando, se mostrando. O interesse está participando desse movimento do planeta Terra aqui, né. Ali estão as geleiras mostrando já a que nível nós estamos chegando. Então, isso aí. Dando consciência. A Marinha dando consciência também. Pra... Olha só que interessante aqui também. Uma amostra aqui. De como é um iceberg, ó. Aqui tá a cabecinha do iceberg. E aí ele faz a amostra por baixo, ó. Tá vendo, ó? Por baixo, ó. Isso aqui é o resto do iceberg. 1% em cima, 100% embaixo. É isso aí, ó. É essa ilhazinha aqui que ele fez a demonstração. Atol. Arquipélago de São Pedro, ó. Isso aí. Eu mostro os barcos que eles fazem a... Fazem a verificação. Aqui mostrando toda aquela... Aquela ecologia. Aqui é a base do soldado, ó. Lá na Antártica, ó. Marinheiro ali. Montes de pátio. A bandeira do Brasil. Aqui mostrando o trabalho de conservação brasileira na Antártica. Então isso é fantástico. O Brasil aqui de parabéns. Olha só que interessante a maquete. É isso aí. É o Brasil ajudando na situação do planeta. Aqui mostra o Cezã. O Cezã. Estão mandando. O negócio aqui é grande, ó. O pavilhão, ó. É muito grande aqui. Fizeram um negócio magnífico. O Brasil, o Brasil. O Brasil, o Brasil. Mato. Obrigado.